O rei está somando o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando Então, o reino do céu será semelhante a dez vítimas Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes e cinco loucas As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas E tardando ao esposo, dos que nejaram todas se adormeceram Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor Aí vem o esposo, sai que é o encontro Então, todas aquelas vítimas se levantaram E prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram aos prudentes Dá-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apoiaram Mas as prudentes morreram, dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós Este é um dos céus que vende e comprai o maravão E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo E as queixavam preparadas, entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois, chegaram também as outras virgens, dizendo Senhor, Senhor, abre-nos a porta E ele respondendo, disse Em verdade vos digo, que não vos conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora Em que o Filho do Homem a te vir O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E vem me buscar Eu vou subir, mas vou ficar Eu vou subir, mas vou ficar Aleluia! A igreja que me adora Que me exalta, glorifica e me na glória Será surpresa a minha porta Ninguém sabe nem o dia nem a hora Só o meu Pai, o Deus poderoso É quem já sabe o grande dia glorioso Fica e a tempo se enroquecerá Como piscar de olhos acontecerá O cumprimento da promessa que falei Como é rampa, curva, repartarei Aleluia! Carro, criadores, fofoqueiros e feijosos Brindaram de fora homicidas mentirosos Homens que falaram em um homem ao seu céu Dizem o que falecem e eu nunca mandar O rio, o rio, o rio, o rio Pra entrar que não fale O rio, o rio, o rio, o rio Na cidade aqui não cabe Chegando a quem pensar Que aqui vai entrar toda a gente Se não obedecer Eu vou brincar até os frentes O céu é imenso Mas a porta é estreita Só vai entrar quem eu disser Quem é a minha igreja Quem não estiver Escrito no meu divino O céu não vai mudar O seu destino é o abismo Aleluia! Vamos lá! O que é que eu vou entrar? O céu só entra santo, 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 santo Por quê? Porque eu sou santo, 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 santo Só entra amados, reivindos, resgatados Esse mês que é a minha que eu vou me mostrar Não haverá rito Milionário ou bebeu Nem grande nem bebeu Pois o grande aqui é Deus O santinho de um pai Todo o tempo de passar A terra ou a terra É quem a ele adora Escogês mais o grande O milho de amor é o santo A qualquer momento Posso trocar neste instante Esmantar e a terra Isso não é brincadeira A terra, a terra, a terra É o milho de amor é o santo É o milho de amor é o santo Aleluia!